Uma mulher de sorriso fácil, alta astral, essa é Conceição Rodrigues. Por quê? Não gosto de tirar foto, não? Não, porque se for de duas, os outros ficam indo a feiura de um e da outra e esquece da outra, pronto. Ela sempre foi muito feliz. Para ela não tinha tempo ruim. Estava sempre muito alegre, fazendo piada, brincadeiras. Acho que eu nunca vi minha mãe triste. Uma felicidade que foi apagada por Leônidas Divino Alves, de 60 anos, pai de Tainá e ex-marido de Conceição. Ele matou a vítima a facadas no dia 8 de agosto de 2022, no setor Santa Genoveva, em Goiânia. E disse que fez isso porque não aceitava o fim do relacionamento. Desde quando eles separaram, ele nunca aceitou. Eu ficava indo na casa dela, às vezes ela falava que não estava em casa para poder, ele não ir. E ele insistia, ele mandava mensagem o tempo inteiro. Quando era falando que amava, passava um pouco já, falava que ia matar ela, xingava ela de nomes absurdos. Aí era o... Tainá, a bichinha não tinha sossego. E como é que foi para você o dia 8 de agosto de 2022? Como é que foi para você receber a notícia de que o seu pai tinha feito essa crueldade com sua mãe? Nossa, foi o pior dia, assim, da minha vida. Porque, querendo ou não, a gente passou a vida inteira, a gente que eu falei, eu e minhas irmãs, a vida inteira, com medo desse dia chegar. E quando chegou, a gente... parece que é mentira até hoje, parece que não aconteceu, que é um pesadelo e vai passar. Leônidas foi julgado pelo crime de feminicídio e foi condenado a 14 anos de prisão. Uma pena pequena para quem nunca mais vai poder vir a mãe. Ah, eu acho 14 anos muito pouco, ainda mais que não fica, né, os 14 anos. Então, daqui a dois anos, no máximo, ele sai. Então, é muito pouco. Para uma vida, o que a gente está falando é de uma vida, ele tirou uma vida. Eu não confio, eu como filha não confio nele, nele solto. Porque ainda mais agora, que ele já não tem mais nada a perder, porque ele já não tem mais ninguém. A única pessoa que ainda se importava, assim, com ele, de fazer a gente ir atrás dele para ajudar, igual a minha mãe fazia, era ela. Porque mesmo com tudo que ele fez, ela ainda tentava ajudar ele. Então, nem isso ele tem. É, mas essa situação vai mudar. Para crimes de feminicídio cometidos a partir do dia 10 de outubro deste ano, a pena será a mais dura. É o que diz uma nova lei sancionada pelo governo federal. A pena, que era de 12 a 30 anos, passa a ser agora de 20 a 40 anos de prisão. Com essa modificação legislativa, a pena mínima, que vai partir de 20 anos, ela já é maior do que as penas que os agressores têm sofrido por esses crimes de homicídio em relação à violência doméstica. Que tem sido aí em torno de 14, 16 anos, quando não obedece algum daqueles requisitos da sentença. Eles saem um pouco a mais. Agora, necessariamente, vão sair acima de 20 anos. A pena pode aumentar ainda mais com os agravantes. Agora ele existe de forma independente, no artigo 121-A. É um crime que agora terá a pena mais grave, a pena mais alta no Código Penal, chega aí até 40 anos. E pode ser uma pena ainda maior, dependendo das condições em que esse crime for praticado. Por exemplo, se a mulher estiver grávida ou logo após o parto, se for menor de 14, maior de 60 anos, se o crime for praticado na presença de filhos ou dos pais dessa vítima. Enfim, são situações que aumentam a pena do crime e ele pode chegar aí até 60 anos de prisão. A nova norma também aumenta as penas para os casos de lesão corporal contra a mulher, para os crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação e descumprimento de medida protetiva. Para o crime de ameaça, agora a investigação independe da vontade da vítima. Esses crimes mais graves, eles dão sinal através de crimes mais brandos. Então, para se chegar no homicídio, a maioria das vezes você tem circunstâncias antecedentes. São crimes de ameaça, crimes de injúria, crimes de lesão. O crime de ameaça, antigamente, a vítima poderia desistir do processamento. Era uma ação pública condicionada à representação. A partir da modificação legislativa, independente da vontade da vítima, esse crime vai ser processado pela intervenção do Ministério Público. Deixa de ser vontade da vítima. Agora é vontade do Estado. Para o advogado criminalista, há a expectativa de uma mudança de comportamento do agressor e, consequentemente, a redução nos números de mulheres assassinadas. Ao meu modo de ver, vai fazer com que haja uma reflexão daqueles crimes que são premeditados, daqueles agressores que, eventualmente, não tinham medo da justiça, porque achavam que a penalização ainda estava branda. Agora a legislação veio para dar a segurança necessária para a mulher contra aqueles homens agressores. Com certeza, vai haver mais segurança. Penas mais duras para que famílias, como a da Tainá, não sejam destruídas. Eu fico ouvindo os áudios dela, ela falando para mim lá, eu perguntando se eu estou em casa, para ela passar lá em casa. A gente tomando café junto, batendo papo. Porque mesmo depois que eu casei, nunca desgrudei dela, né? A gente morava até, eu morava pouco tempo antes dela falecer, eu ainda morava lá no mesmo lote que ela, porque lá são várias casas, né? Então eu morava em uma casa, ela morava na outra. Então a gente estava sempre junto, né? A saudade que arde no peito, Tainá transforma em lembranças para os filhos. A gente fala, né, que ela está no céu, aí esses dias chovendo, aí eles falam que foi a vovó que jogou chuva para a gente. Ela está jogando água lá de cima para a gente. Por mais que eles não tenham lembrança, mas eu tento sempre trazer a memória dela para perto deles. Para eles sentirem que ele tem uma vovó também. E aí E aí